Galera, chegando para mais uma exploração. Galera, o Relíquia do Nordeste, ele veio por este caminho em busca de aventura, em busca de exploração, em busca de história. Galera, chegamos por aqui e vou dar continuidade. Nesta região tem mais Casa Abandonada. Galera, aqui é Sítio Estaleiro, zona rural de Riacho das Almas, estado do Pernambuco. Antes de nós começar a contar a história, faz os procedimentos de plache, se escrevendo, compartilhando e comentando. Galera, olha para isto. Olha que relíquia que eu encontrei. Vamos contar a história. Creio que tem uma história boa nesta casa, que você vai gostar dessa história. Vamos. Vou mostrar um pouco por fora. Agora, se der, se tiver alguma janela, alguma porta aberta, eu mostrarei por dentro. Vamos conferir? Aqui, galera. Essa casa, ela tem as características que não está abandonada por muitos anos, apesar do lugar. Galera, nenhum ser humano, começando por mim, não me arriscaria morar num lugar desse. Você, deixe nos comentários, se você moraria em um lugar deste. Sem muita conversa, vamos mostrar. Olha, galera. Que relíquia. Certamente, as pessoas que moravam por aqui, criavam. Criavam algum bicho por aqui. Essa casa, eu creio, dá para se ver que ela, ela teve, uma pequena reforma, né? E depois, não sei o que houve, que não continuaram a reforma. Olha, galera. Aqui, uma bela cisterna. A cisterna de anel, né? Que se fala aqui na nossa região. Olha, galera. Tem uma porta aberta aqui. Vamos ver se dá para entrar. Aqui, um fogão. Um fogão de carvão. Olha, galera. Tentar mostrar aqui. Não sei por qual motivo, né? Então, galera. A história é é o seguinte. As pessoas abandonaram essa residência. O motivo é aquele motivo que eu contei para vocês da periculosidade que é de morar no local desse, né? Aqui, ó. Cheio de marimbondo. Misericórdia. Banheiro. Tentar passar por aqui, galera. Tem marimbondo aqui, ó. Mas vou tentar passar. Se ele não me pegar. Olha, galera. É um casarão. Madeiramento novo ainda. As portas. As portas muito boas. Olha, galera. Não vou pedir licença para ninguém para entrar aqui. Porque eu entro já preparado. Já fiz minha oração em casa quando eu saí. E já saí preparado. Era uma panzinha, né? Certamente tinha um fogão aqui, ó. Não sei o que era aqui. Aqui é tipo uma sala. Nunca pensei que desse para entrar, né? mas pela parte de trás deu para nós entrar. Morcego, ó. Sai para lá. Sai para lá. Olha, galera. Meio escuro. Morcego aqui tem com sobra. Não tenho medo de morcego. Tenho mais medo do marimbondo. Tá bom, galera? Olha, metade morcego, ó. Então aqui era um belo salão, né? Tá bom, galera? Então essa foi a exploração e essa foi a história. o motivo, né? Das pessoas saírem abandonarem essas casas nas zonas rurais, né? Devido a perigulosidade por causa de ladrões. Nas zonas rurais, né? Sempre os moradores são atacados. Principalmente numa região dessa, né? e galera vou encerrar esse vídeo deixando aqui escolhendo aqui uma melhor capa uma melhor foto de capa. Deus abençoe a todos e até a próxima exploração. a a